Aqui no centro de São Paulo você tem o Shopping Mundo Oriental, são mais de 150 lojas com toda a infraestrutura. São 5 andares com conforto, ar-condicionado, escada rolante, tem também estacionamento e aqui você vai encontrar de tudo. Desde óculos, tênis importados, eletrônicos, vídeo, TV, games, decoração, você vai encontrar todos os artigos, perfumes importados, tem até celular, brinquedos, enfim. O que você precisar atacar de varejo, você faz economia aqui no Shopping Mundo Oriental e sem aquela correria de rua de centro. Você vai ter aqui toda a infraestrutura, que é uma ideia legal para você revender ouro. Aqui uma loja completa em ouro, 18 quilates, champá, joias. Você vai encontrar de tudo, quer exemplo? Anéis. Olha a variedade que tem, anel feminino, anel masculino, com pedra, sem pedra, ouro, 18 quilates, com garantia permanente, tá? Brincos, tem vários modelos em brincos, brincos 18 quilates, tem com pedra, tem de pérola, brincos 10 reais. Tem também uma pulseira, essa pulseira faz muito sucesso, gente, é a Singapura, também 10 reais. E você aproveita e conheça um pouquinho da coleção da champá, joias. Tem também anel masculino, 90 reais e essa corrente aqui, apenas 18 reais. Você vai encontrar variedade, novidades, tem alianças, anéis de formatura, tudo na champá, joias. O telefone da loja é 33269989. Fica aberto de segunda a domingo. Tem toda a infraestrutura do Shopping Mundo Oriental para você, que aqui são vários andares. Dá uma olhada, você vai ter a infraestrutura de shopping com preço especial atacado e varejo. Segunda a sexta, das 8 às 18. Sábado e domingo, das 9 às 18 horas, fica na rua Barão de Duprá, 323. Telefone do Shopping Mundo Oriental é 229-8089. Venha e faça a economia. Tchau.